Estamos aqui no norte do Paraná, filmando para vocês mais uma casa abandonada. Esta casa é uma casa muito grande, com várias unidades, abandonada já há cinco anos. A parte de cima foi interditada, onde tem o perigo maior. A seguir as imagens. Se puderem, tirem as crianças da casa, da sala. Descobrimos para vocês uma casa abandonada, não vou dizer assustadora que eu não entrei ainda, uma casa abandonada, aqui no norte do Paraná. Pedimos a proteção de Deus, de Jesus e dos anjos para esta missão. Na iminência de acharmos uma outra onça, vamos entrar armados desta vez. Ô, de casa, tem alguém aí? Está gotejando água para todo lado aqui. Aqui alguém dorme à noite, ou também de dia, dorme a hora que ele quiser. Está aqui, ó, um colchão. Olhem só que ambiente assustador. Fora esse andarilho, ninguém pisa aqui já há muitos anos. Aqui um banheiro assustador. O rapaz aqui do lado disse para eu ter cuidado que essa casa está em ruínas, caindo. Olhem só. Esqueci o farolete. Aqui, descendo água com barro. Olhem só. Aqui no norte do Paraná. Estou com medo. Um pouco só, mas um pouco de medo. Olhem só. Que ambiente assustador. Água caindo por todos os lados. Chove mais dentro do que fora. Muito cheiro de urina. Fezes humanas. Esse local é usado por andarilhos. Lá na frente tem um objeto, parece um corpo. O mato tomando conta. Aqui, um cofre. Mas já levaram o dinheiro. Se é que tinha dinheiro aí dentro. Aqui, cocô. Infiltração por todos os lados. Lá na frente. Lá na frente. Tem alguém aí? Pô de cá. Ai, aranha. Escuridão total. Estou com medo de pisar em cocô aqui. Aqui, um banheiro assustador. A vizinhança pede providências da prefeitura. Eles têm medo que isso aqui possa cair em cima de alguém. posto que vem muita gente aqui, desocupados, bandidos, viciados em drogas. Muitos quartos, muitos banheiros. Era para ser uma mansão. Mas, segundo o pedreiro que está trabalhando aqui numa outra obra, isso aqui, segundo ele, não dá mais recuperação. Vários trincos e rachaduras por toda a extensão do prédio. E é um sobrado. Olha lá, outro trinco. Aqui, mais uma rachadura grande. Matagal tomando conta de tudo. Aqui, mais um cofre. Matagal. Corredor assustador. Você teria coragem de passar uma noite aqui, sozinho. Apenas com uma vela e uma caixinha de fósforo. Renato Garcia. Luan Mendes. Sérgio Pérez. Vocês podiam vir aqui. Passar uma noite aqui para buscar aventuras, emoções. Grandes emoções. Eu estava indo nessa direção, escutei um barulho. De um bicho. Tipo, clocococó. Não sei que bicho que pode ser, mas eu estou com medo de prosseguir. Vou jogar um pau lá para ver se sai alguma coisa. É, sossegou. Aqui, um outro ambiente da casa. Muita dengue aqui, muito mosquito da dengue. As autoridades desse município deveriam interditar essa obra e mandar demolir. Ou que seja, terminar. Os vizinhos reclamam de... Aqui, muita água. Muita infiltração de água. Muita. Olhem só, gente. Parece aquele filme, Jogos Mortais. Vamos entrar aqui. Com a proteção de Deus, de Jesus e dos anjos. Alguém dorme aqui à noite nesses papelões. Aqui, um outro ambiente. Um outro banheiro assustador. Um quarto. Bom, quarto é o que não falta aqui. Já contei mais de 20. Acabei de pisar em alguma coisa mole. Só espero que não seja cocô. Aqui, no norte do Paraná. Podia ser sul, mas não é. É norte do Paraná. Aqui, um pé de limão e muito lixo. Mais uma varanda. E um corredor assustador. Igual o outro. Também assustador. O que não falta aqui é lata com água podre. Fezes e urinas. Aqui, mais uma unidade. É igual as outras. Mas vamos entrar. Quem é que sabe? Barro. Cheiro de urina continua igual. Banheiros assustadores. Banheiros assustadores. Olhem quanta água parada. Ó. Pensei ter visto algo. Vocês viram aí, nas imagens congeladas. Ó. Ó. Olhem só agora onde que eu fui me meter. O homem disse que tem muita cobra e escorpião por aqui. Eu tô de chinelo, pra variar. Chegamos. Aqui é o lugar mais assustador. Dessa construção abandonada. Aqui, o bicho pega. Oh. Tem um bicho morto ali, gente. Olha lá. É um lagarto. Hum. Que mau cheiro. Um banheiro assustador. Um quarto assustador. Aqui deve ter muito bicho. Lagarto, cobra e escorpião. Areia. Fio de telefone. Matos agora. O mato agora invadindo a parte interna da obra. Aqui, na última unidade, bastante lixo, colchonete. Aqui, caixas, latas, barro. Corredor assustador. Ó. O que será que é aquilo ali, gente? Vamos lá ver. Aqui fizeram um churrasco. Banheiro assustador. Mangueira assustadora. Tarzan podia se locomover aqui com esse poço de mangueira. Mais um ambiente. Aqui. Assustador. Assustador. Ô. Muito lixo e mato. Aqui, pegadas de gente. Essa aqui parece que é pegada de onça. Aqui passou um lagarto. Olhem só. Que cena macabra. Aqui, na mansão abandonada. Aqui, o que sobrou da porta. Agora, vocês estão vendo a parte de cima, já com muitas rachaduras. Por esse motivo, a defesa civil tirou as escadas que estavam aqui. Ninguém mais pode subir ali, na parte de cima. O risco de desabamento é muito grande. Gente, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vivem me pedindo, vai farina. Queremos mais casa abandonada. Se vocês querem... Já que é assim, vocês têm que me ajudar. Por favor, comentem, dê um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Só assim a gente poderá continuar em busca de novas casas abandonadas. Igrejas, cemitérios, aventuras. Até a próxima.